Para uma proposta de maxicolares em tricô e crochê, nada melhor do que Cisney Relax. Vem comigo que eu vou te mostrar mais sobre ele. 540 metros, agulha para crochê 12 milímetros, agulha para tricô 10 milímetros. Ele é um fio 100% poliéster. Quando nós dissemos aqui em 40 metros, a gente tem a impressão que tem pouco fio. Não. Com esse fio você pode fazer aí o que é tendência para esse ano, para esse inverno 2022, que são as customizações com os pelos, as carapinhas. E aí eu posso utilizar isso aqui, prendendo na minha... Olha, eu posso costurar na minha peça, como eu posso ir trabalhando aqui num tricô de dedo, de braço, e fazendo a barrinha e depois com agulha, eu posso colocar aqui na peça, que vai dar uma super valorizada. As jaquetas jeans esse ano também vem muito em alta, com toda essa customização. Não customizando a peça, você pode usar isso aqui para peças com maxi tricô, maxi crochê. Para adquirir esse produto, você já sabe, www.armarinhosãojose.com.br Lembrando sempre, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Isso é sempre muito importante. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho